Fala família, hoje um dia especial. Ah, tô aqui com o Pedrão, fala Pedrão. E hoje o Pedrão me conseguiu essa relíquia, né? Tá uma relíquia para praticamente essa moto aqui. É uma relíquia, galera. Não se encontra a zero quilômetro em lugar nenhum. Chega aí, Pedrão. DR-160 da Hauju. E aí, Pedrão, tudo bom? E aí, beleza, pessoal? E aí, cara? A moto é boa, é demais, né? Mas me fala aqui, a gente estava conversando antes, você foi um dos primeiros compradores dessa moto aqui em Salvador. Isso. E você pagou quanto, cara? Bom, eu paguei nela R$ 12.990. Foi o preço de lançamento aqui na Guimarães. E fui o primeiro a reservar a moto, né? Assim que disseram que vinha pro Brasil, comecei a ir pra lá, no pé de Lúcio, lá toda hora. Aí quando liberou, reservei logo a minha. Cara, e você deu esse achado aí, porque não se acha mais moto por esse preço. Hoje ela tá quanto? Hoje ela tá R$ 16.200. Brincadeira, galera? Pagou, ó. Pagou bem pra caramba. Relíquia. Não se acha mais essa moto. Em lugar nenhum. Pedrão, me conte aí. Cara, vamos ver. Vamos começar pela sua vida. Você disse que mudou sua vida depois que você começou a usar essa moto. Conta aí que diferença foi que você sentiu. Praticamente eu abandonei o carro, né? E agora, pra todo lugar que eu vou, é de moto. Essa é a minha primeira moto. Nunca tive moto. Fiquei um ano habilitado, mas sem andar de moto. Então, essa é a minha princesinha, né? Minha primeira moto de zero. É a sua primeira moto, zero quilômetro. Isso. E você começou muito bem, viu, cara? Me fala, Pedro. Eu vou pedir só pra você ficar aqui do lado dela. Vamos pra um lado mais claro. Pra você ficar aqui do lado dela. Pra você me contar um pouco. Por que que você decidiu pegar a DR-160 e não uma binária qualquer, né? Uma Honda, uma Yamaha. Você decidiu logo pra uma moto chinesa, né? Uma moto chinesa, mas que tem toda a qualidade que a gente sabe. E ainda mais uma moto que é lançamento, né? Por que que você tomou essa decisão? Bom, eu não sou muito fã da Honda. Daquela questão também de roubo de moto Honda. Tinha muitos amigos que têm Honda. E eu ouvi muito falar de moto Honda, que é a melhor que acha peça em tudo quanto é lugar, porém quebra muito. Então, entre a Honda e a Yamaha, eu preferiria, no caso, a Yamaha. Mas ainda assim, eu não fui muito com a cara da Facto, aquele pneu fino e tal. E aí eu decidi comprar uma Apache 200. Sim. Só que por questão da DAFRA aqui ser fraca, só tem uma loja aqui em Lauro de Freitas. E aí o Bill Motoka falou no canal dele da possível vinda da DR. E aí quando eu vi a primeira vez, me apaixonei pela moto. Falei, se ela vir pro Brasil, eu compro. Aí quando anunciou que viria, que saiu no Salão de Duas Rodas em novembro, eu falei, pronto, é essa que eu vou comprar. Mesmo sendo mais fraca, mas é ela que bati o martelo e fiquei só esperando o dia pra poder ir buscar a minha. E o mais legal é que o Bill deu exemplo comprando a pra ele, né? Sim, sim. E aí você já tinha comprado a sua... A sua já tinha chegado quando o Bill pegou a dele? A de Bill acho que chegou depois. Chegou depois. A dele é branca, né? É branca, é. E a cor, você escolheu ou foi a que tinha lá? Eu escolhi. Eu reservei e assim que a fábrica informou pra Guimarães qual as cores de motos que viriam, me ligaram perguntando qual a que eu queria. E até porque eu tava em dúvida, né? Porque todas as cores dessa moto são bonitas. É verdade. Esse vermelho é um vermelho metálico e ele... É tipo um cereja, né? Hein, Pedrão? É um vermelho vinho, meio misturado, meio sangue. Cara, você tá com quantos meses com ela? Eu peguei ela em final de março e abril. Bem no meio da pandemia, na loucura, hein, cara? Isso. Na verdade, quando eu peguei, a Guimarães tava fechada. Eu fui logo quando teve aquele lockdown em Salvador. Sim. Eles só abriram a loja pra entregar duas motos. Foi uma minha e de um outro rapaz. Ó, o que me deixa impressionado é o acabamento dessa moto. Rodas de liga leve, aro 17, pneu parrudo atrás, né? Isso que chamou a atenção, né? Sim. Olha só. Pneu Pirelli, original, né? Original. 130, 70. E esse fender aqui também vem nela, né? Não, esse daí eu comprei e coloquei a parte. Ah, você comprou, foi? Eu comprei. Cara, ficou bonito, hein? Ficou legal. E você sente a diferença quando você colocou o fender pra antes? Sim. Isso é um para-barro, né? Para-lama, né? Extra. Logo quando eu comprei, eu sentia que qualquer poça de água melava a parte de cima, o banco. E depois que eu coloquei, parou. Esse é universal, né? Isso é universal, isso. Você recomenda? Sim. Por exemplo, se eu quiser colocar em uma Vestron, você acha que realmente evita aquela lambança toda? Funciona. Pelo menos a parte de cima aqui, porque essa rabeta, ela não protege muita coisa. Então, quando a pneu joga, a sujeira pra cima passa. Entendi. Depois disso aí, parou. Tá. Suspensão invertida. Você sente... É porque é só a primeira moto, né? Sim. Não tem como você ter um parâmetro. Mas me fala, em relação à ciclística, o que você tem sentido... Você usa todo dia? Todo dia. Quantos quilômetros por dia? Quando eu tenho aula à noite, eu rodo em torno de uns 45 quilômetros. Quando é só o trabalho, em torno de uns 15 quilômetros. É legal. Então, você roda bem. Por dia, né? Por dia. Ela tá quantos quilômetros? Ela tá fechando... Viga lá o painel. Ela tá fechando 4 mil quilômetros. Vem pro lado de cá. Vem pro lado de cá, Pedrão. Pra gente ver o painel. Ela tá fechando quanto? 4 mil. Já fiz as duas revisões. O painel, galera, é básico. Tá muito bonito. LCD. Muito bonito mesmo. E ele é blackout, né? É um painel negativo, né? Provavelmente dá uma boa visibilidade. Eu tô de óculos escuro no sol. Quer dizer, aqui tá sombra, né? Mas eu tô de óculos escuro. E eu tô enxergando super bem. É um painel básico, né? Ele não tem consumo de combustível, mas ele tem marcador de combustível, marcador de RPM, velocímetro, marcha. Isso aqui é o parcial, né? É o parcial, né? É o total. Tá. 3.981. Isso. A que hora? Não é isso? Ele tem o trip A e o trip B. Trip A e o B. O painel bem legível. Gostei, viu? Bem legível mesmo. De dia, pode estar o sol que for, você enxerga perfeito o painel. Poxa, legal, viu? Ó, outra coisa legal. Chave com codificação. Isso. Essa chave, ela tem codificação antifurto, né? É. Ela, quando você desliga, ela fica... Piscando a luzinha aqui. E ela só liga com a chave, né? Então, essa questão, eu fico despreocupado em termos de... O pessoal querer arrombar a ignição pra querer roubar. É porque bota uma chave mixa aqui, dá um estouro e liga, né? Eles vão conseguir girar, mas ela não vai pegar. Isso. Ponto positivo. Alguns dizem que é um ponto negativo, porque na hora de você trocar de chave, você tem que pegar uma chave codificada, mas peraí, né, gente? Isso aí... Quantos roubos a gente vê a galera botando chave, estourando, girando e levando a moto, né? Exatamente. Então, isso aí, pro Brasil, é essencial. Outra coisa interessante, se você pode... Eu não sei se vai... Não vai dar pra gente ver, porque a gente tá de dia. Retroiluminado, né? Os punhos são retroiluminados. Só dá pra ver à noite ou num lugar muito escuro. Diferencial. Não tem outras motos, né? O que você achou disso? É, o que me atraiu muito nela foi justamente essas coisas diferentes que das binárias, né? Que é uma moto inteiramente completa, não tem... Não perde em nada pra... Não perde em nada. E amarra. O motor é confiável, né? Eu estudei bastante a marca antes de eu comprar, vi que a parceria dela com a Suzuki me deu uma confiança. Conversei com muitas pessoas que tem a DK 150 e o pessoal me falava muito bem dessa moto. É. Motor bem confiável. Então, eu falei assim, não, eu vou arriscar e vou comprar. Eu sou desse tipo que... Eu sou a favor de que venha várias marcas de moto aqui pro Brasil. Não só a Honda e a Yamaha, né? Que é o que a gente mais vê. E o design dela é belíssimo, pessoal. E lembrando, freio CBS. O que você tem achado do freio, Pedrão? Assim, em comparação com outras motos que eu andei, é um freio excelente. Muito bom, eficiente. Muitas das vezes, praticamente, eu não uso o freio da frente. Porque quando eu aciono o freio traseiro, ele já dá uma segurada boa, acionando também um pouco a dianteira. Então, eu uso mais a frente. E quando eu preciso dar uma frenagem um pouco mais forte, parar mais rápido, aí eu uso o freio dianteiro. Entendi. Muito bom o freio. Mas dica que eu dou pra você, use mais o dianteiro, viu? Isso é. Dica que eu lhe dou sempre. O dianteiro é o que para a moto, né? O traseiro é mais um freio de ajuste. Uma dica que eu tô lhe dando, Pedrão. Use mais o dianteiro. E o traseiro é mais aquele freio de ajuste mesmo. É o inverso. Frente, esse bloco ótico. Lembrando, ela é toda LED, né? É full LED. Inclusive os piscas. Não tem aquela onda aí das binárias de... Você tem aí, eles falam que é full LED, mas quando você vai pro pisca, é halógeno, né? Isso. Aí é full LED mesmo. É, toda full LED. Você tem um... Os botões também ainda tem esse aqui. Você desliga o farol a hora que quer. Tem o DRL, o farol alto, baixo e o farol alto. E todo em LED? De lanteio a dois. Todo em LED. O que você achou da iluminação? Você já pegou rodovia? Já. Já vim de Camaçari pra cá. Vem cá, Pedrão. 40 quilômetros à noite. Fica aqui, Pedrão. Pra galera te ver e te ouvir. Já vim à noite, uns 40 quilômetros. Sem poste, iluminação, só a moto. E clareou perfeitamente. E você... Percebeu se ofuscava os carros no outro lado? Os carros que vêm ao posto? Não. Se dava algum problema? Alguém jogava luz pra você? Incomodado? Não, né? Não chegou a incomodar. Não é esse ponto, não. E me fala de consumo, Pedrão. Consumo. Isso aí eu acho que a galera tá mais... Não sei se você já fez a medida, né? Se você já calculou o consumo. A Haldiu, ela informa 47 quilômetros por litro. Eu acho isso um exagero. E aí você, o que você tem na sua experiência? Você é um cara magro. Você é um cara alto. Alto não. Você tá com 1,74m. É, é um pouquinho mais baixo que eu. Só um pouquinho. É, 2 centímetros. Mas você é um cara magro. Acredito que você esteja conseguindo aí um belo consumo nessa moto. Comigo, ela tá fazendo 40 quilômetros por litro. Tá vendo aí, pessoal? Não chega a 47, né? Agora você tem mão nervosa ou você vai de tiozão? Mais ou menos. Não chega a ser nervosa não, mas... Também não vou muito devagar, né? E na rodovia você já mediu? Na rodovia... Eu nunca rodei somente em rodovia. É misto. Entendi. Mas eu já andei na rodovia em 200 quilômetros. Quando eu fui abastecer, ela deu a mesma média de 40. 40, né? 39,9. Tanque de 15 litros. Não, 12, né? 12 litros, desculpa. Tanque de 12 litros. E o... Outro detalhe que eu queria que você mostrasse, o banco. O que você achou do banco? Bom, pra quem vai fazer uma viagem, não é confortável. Ele é um pouco duro. Você começa a sentir um pouco a lombar ali. Mas como eu não rodo o tempo todo em cima dela, poucas distâncias, então pra mim tá tranquilo. Garupa reclamou? É... sim. Teve um amigo meu que, mesmo quando pega carona comigo, reclamou do banco trazer, que dá uns tombos. E é bem pequeno, né? E é bem pequeno. É uma moto esportiva, viu, galera? Que não é brincadeira, não. É uma moto esportiva, uma pegada esportiva. E eu andei na Garupa também... O que você achou? Não gostei muito, não. É uma marmitinha, né? Agora... É bem pequeno. Motor, você colocou... Eu não gosto muito de perguntar essas coisas, não. Eu tenho que perguntar. Velocidade máxima? 132. Legal, legal. Agora esgoelando? É, mais ou menos isso. Esgoelando, né? É, quase já. Não chegou ao limite dela, não, mas... Deu muito trabalho pra chegar em 130. Suspensões, o que você achou? Copiam bem? Sim. Copiam muito bem. Embora, quando eu estou com algum peso, algum garu pra trás, eu sinto que ela é muito mais confortável e muito mais macia. Talvez porque eu sou um cara leve. Exato. Aí talvez eu sinta um pouco mais as imperfeições do asfalto. Mas quando eu estou com um peso, fica muito melhor. Legal. Essa moto impressiona pelo design esportivo. É impressionante, galera. Você olha pra essa moto, ela não parece uma moto de baixa cilindrada. Foi a mesma impressão que você teve? Quando você para e fica olhando pra ela, é admirável essa moto. Às vezes eu fico olhando, paro pra ficar admirando ela. E todo lugar que você vai, o pessoal lhe para pra perguntar. Essa semana passada, eu parei na sinaleira, aí o rapaz parou do lado e perguntou se era 500. Se era 500 cilindrada, outros perguntam se é 360. É sempre de 250 pra cima. Eu te pergunto, você tá satisfeito? Fala sério. Aqui, eu não quero que você beneficie nada. Fala a verdade. Você tá satisfeito? Sim. Porque você já teve uma Apache 200. Você teve alguma crítica à Apache 200? Ou você mudou simplesmente porque você não se sentiu muito seguro com a Dafra? Na verdade, eu não cheguei a ter a Apache. Ah, entendi. Eu ia comprar a Apache e foi quando eu conheci essa aqui. Aí decidi não comprar mais a Apache e comprar essa. Entendi. Entendi. Mas você gosta dessa pegada esportiva, né? Gosto, sim. Você tá satisfeito com a moto? Tô. Tô satisfeito sim com ela. Vai trocar quando? Por enquanto, não. Agora já... Tá nova, né? Eu tô fazendo essa pergunta mais de... Pra pegar bobo. Pra ver se você vai falar que vai trocar. Porque, cara, uma moto dessa você fica há cinco anos fácil. Fácil. Fica. Minha intenção principal foi essa. Eu comprar uma moto pra não querer trocar. Então, peguei com a intenção de ficar o máximo de tempo possível. Revisões. Já gastou quanto? Novecentos. Cem reais, mais ou menos. A primeira revisão de mil. Paguei quarenta e oito reais na troca de óleo. Só? Só. Só isso? Só isso. Quarenta e oito reais. E a segunda revisão foi de três mil. O mesmo valor. Quarenta e oito. Sério? Só. Agora da terceira em diante que o valor vai alterar. A terceira agora é o quê? Com dez mil? Seis mil. Seis mil. Isso. É, você tá usando bem. Parabéns, né, Pedrão? Parabéns. Eu agradeço. Sou muito grato a você. Você me procurou. Você sabe que eu tava buscando essa moto. Você me acompanha. Você sabe que eu tava buscando essa moto loucamente nesses últimos meses. E eu não encontrava. Até porque na Guimarães, pessoal, não tem. Não tem. Chega e sai. E sai. Tem gente pagando dezesseis paus nela, né? Dezesseis mil e duzentos. Então não dá. Não tem. Então você é um sortudo, cara. Minha sugestão. Fique com essa moto por muito tempo. Faça valer o bom dinheiro que você pagou. Porque você pagou o valor aí de lançamento, cara. Não vai conseguir achar mais esse valor. Tem algumas pessoas no grupo que eu participo da DR, né? Que é até do Bill. O pessoal fala assim. Ah, o pessoal aqui comprou logo no início. Se for vender agora, dá pra tirar um dinheiro em cima e tal. Mas eu não vejo. Não vale a pena você vender. Você tem que aproveitar a moto que você tem. E a cor é linda. Parabéns, cara. Pedrão, obrigado. Vamos, João. Valeu. Pessoal, obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários. O Pedrão vai estar acompanhando. Se vocês tiverem alguma pergunta pra ele, façam que o Pedrão vai estar acompanhando. Você vai acompanhar, né, Pedrão? Sim. Então aí responde as dúvidas da galera, como proprietário. E aí, feliz proprietário de uma moto belíssima dessa aí. Claro que o preço hoje tá fora da realidade. Mas a gente tem esperança que pelo menos ele baixe e fique um preço mais acessível. Só ressaltando, eu tô bem feliz com ela, embora eu tive alguns pequenos probleminhas. Você quer falar? Fala aí antes da gente fechar. Eu não sei se eu fui premiado. Mas assim, a minha moto, quando eu tirei da concessionária, ela veio faltando uma proteção embaixo do banco do carona. Sim. E demorou uns 30 dias também. Teve a questão da pandemia e tal. Mas o pessoal da Guimarães, Márcio, foi lá, correu e conseguiu resolver. Logo depois eu tive um problema com a buzina. E ela tava rouca, eles ajustaram, mas lá de repente parou, eles trocaram. Depois um problema com a bateria. E eles tentaram recarregar, viu que não teve jeito. Demorou um pouco, ficou uma semana a moto parada lá na Guimarães, esperando a fábrica resolver. E no final das contas, eu acho que o pessoal da própria Guimarães foi que tomou a iniciativa e resolveu. E por sinal, agora eu tô com um probleminha na sua suspensão traseira. E aí eu vou levantar um... Como é que se diz? Não sei se seria um problema crônico dessa moto. Mas ela tem uma pequena folga no amortecedor traseiro. E como é que você percebe isso? Quando você bota no cavalete, que a roda traseira sai do chão, quando você pressiona pra ela encostar o chão, você sente um leve estal. E aí eu levei na Guimarães, o pessoal lá deu uma olhada, viram que tava tudo normal. E aí até tô pra agendar com o Márcio, pra deixar a moto lá, pra eles desmontarem, pra mandar as informações pra fábrica, pra ver o que eles decidem. Sim. Só que antes tinha duas motos lá na Guimarães, zera. E eu junto com o mecânico, nós fizemos o teste nessas novas e tinha também um leve folga na suspensão traseira, bem pouca. Talvez porque ainda está zera, né? Então não sei se seria um defeito crônico dela ou se já é uma característica dela mesmo. E o grupo do ADR que você participa junto com o Biu, já relatou isso? Não, ninguém ainda comentou nada. Entendi. Eu acho que vale a pena você colocar essa dúvida aí. Pessoal do grupo da ADR aí, se quiser, entre em contato, coloca aí quem tem ADR. Deixa aí nos comentários se tem esse mesmo problema que o Pedro tá relatando. Acho que vale a pena vocês trocarem ideia. Se você tem ADR e já percebeu esse mesmo problema ou característica, não sei. Deixa aí nos comentários. Eu acho que é salutar você deixar isso claro. E parabéns também pra Guimarães, né? Que resolveu tudo aí de forma rápida, tomou a decisão aí. A gente foi esperando. Pelo que eu sei, acho que foi a Guimarães mesmo que tomou a iniciativa. Eles esperaram a fábrica. Também tem a questão da pandemia também. Teve uma época que eles não estavam funcionando direito. Mas eles resolveram o meu problema. Tá bom. Mais alguma coisa, Pedrão? Só isso. Mas eu tô satisfeito. Independente do problema... Mas vamos lá. Você continua falando comigo pra você me manter informado sobre essa situação aí da suspensão. Sim. Então a gente vai mantê-los informados. E aí qualquer coisa a gente volta, faz outro vídeo pra você explicar se é um problema crônico ou se é característica da moto. Fechou? Fechado. Valeu. Valeu. Pessoal, não esquece, tá? Deixa os comentários. Se você tem uma DR-160 e tem alguma crítica ou alguma coisa parecida com o que o Pedrão falou, deixa aí nos comentários e também façam perguntas ao Pedrão que ele vai estar acompanhando. Beleza? Posso rodar, Pedrão? Pode sim. E aí, lagar. Valeu, pessoal. Beijão. Valeu.